Não é sobre ter todas as pessoas Que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito é saber sonhar E é então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre a acredita Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo e querer sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Prestes a partir Solida 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 Principal Solida Medicina Felicina